Fala pra mim O meu amor Por favor, liga pra mim Não aguento esperar Porque o meu coração Te chama Pra me amar Tudo que eu te falei Foi bobagem Não aguento mais sofrer Você sabe Hoje o meu coração Já mudou de opinião E só pergunta por você Fala pra mim Me diz a verdade Que o seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu Que saudade Tô sentindo a tua falta Meu amor Fala pra mim Me diz a verdade Que o seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu Que saudade Tô sentindo a tua falta O meu amor Eu tenho andado tão carente Tão fora do ar Com o coração desesperado Pra te encontrar Querendo o teu amor Vê se me liga Pelo menos me dá um sinal O teu silêncio me machuca Me faz tanto mal Me causa tanta dor E às vezes choro Com saudades de nós dois Quando escudo nossa música toca Eu vejo um filme Nossa história de amor Quem ainda vive em mim Quem ainda vive em mim Pulminado pra onde correr E o que que eu vou fazer Aqui sem ter você Não desligue o telefone Não desligue o telefone Meu amor Não vou dormir enquanto não ouvir a sua voz Amor Será que é tão difícil me ligar Eu quero Eu quero Um boa noite Só pra me lembrar De quando estava aqui Fazer de conta Que ainda está perto de mim Que abraça o meu corpo E que nada terminou Que ainda posso te amar Me amando feito logo Quando acordar Que eu vou sentir teu corpo Me amando feito logo Como até a primeira vez Deixa eu sonhar Que nada terminou Que ainda posso te amar Que ainda posso te amar Que ainda não me amando fevere